Cinco coisas são muito importantes na nossa vida espiritual. Isvara significa o Senhor, que é o Supremo Controlador. Isvara, Diva, são as entidades vivas. Prakiti, a natureza. Kal, o tempo. E quinto, o karma, que é os frutos das nossas ações. O que você escreveu aí? Esses cinco tátuas sempre devem ser lembradas. Você deve sempre se lembrar. Você sempre deve se lembrar desses cinco tátuas. Isvara, Diva, Prakriti, Kala, em Karma. Isvara é Bhagavan, o Supremo Controlador de tudo. Isvara. Diva. É completamente dominada por Maya. A Diva é completamente dominada por Maya. Prakriti, natureza. A prakriti sempre muda, ela sempre muda, um segundo você está de um jeito, daqui a pouco está de outro, chove, para, e aí recomeça. Às vezes está calor, às vezes está frio, isso acontece dessa maneira, então isso é prakriti, e esbradiva prakriti kala, kala significa o tempo, o tempo é muito poderoso. Às vezes alguém é seu inimigo e daqui a pouco vira seu inimigo, alguém é seu amigo e daqui a pouco vira seu inimigo. Essa é a natureza, e esbradiva prakriti kala e karma. Nós fazemos muitos tipos de atividades e por isso o fruto dessas ações vem. Se você planta uma árvore de manga, o que você vai colher? Manga. Mas se você plantar um cacto espinhoso, o que você vai colher? Um cacto. Tem um tipo de árvore que é cheia de espinho. Vocês já viram ou não? Vocês são afortunados. Vocês já viram? Vocês já viram uma mangueira? Aonde? Na Índia? Em Brindavan? Na Bengala? No Navadu e Paparikrama? Então, por que estou falando este kata? Porque estes cinco tátuas são muito importantes na nossa filosofia Vaishnava. E esbradiva prakriti kala e karma. O senhor Bhagavan sempre fica em Golokavindavana. Onde ele fica? Esse é o endereço permanente dele. Qual é o seu endereço permanente? O seu endereço fixo? Você é de Panjjabi? Panjjabi não é isso de Panjjabi, não é? Então, na verdade, isso tudo é temporário. Nessa vida, você nasceu em Panjjabi. Então, você fala, eu sou de Panjjabi. Na próxima vida, você vai nascer em Golokavindavana. Isso é bom ou não? Então, tudo isso é temporário. Porque a Jivatma, alma, está sempre viajando de um local para o outro. Significa que ela vai de um corpo para o outro. Isso significa que a Jivatma vai de um corpo para o outro. Como um tipo de inseto que fica na água. E fica sugando sangue. Da mesma maneira, a Jivatma, antes de ir um corpo a outro, você abandona um corpo para depois ir para o segundo corpo. Você abandona aquela forma do primeiro corpo para ir para o segundo. Então, o Shmadhbhagavatam dá evidência. Como a alma vai de um corpo para o outro. Então, todos nós somos viajantes. E quando que nós vamos parar de viajar? Quando nós fizermos Bajjana e Sadhana e atingirmos a morada do Senhor. Esse é o processo. De outra maneira, nós vamos ficar rodando no ciclo de nascimentos e mortes. Novamente, você nasce do ventre de sua mãe. De novo, abandona o corpo. Isso acontece dessa maneira. Mas se você fizer Bajjana e Sadhana aí você vai atingir a morada do Senhor e não vai mais voltar a este mundo material. Krishna diz, aquele que alcança a minha morada, Dham, ele não vai voltar de novo a este mundo material. Quem quer voltar para o mundo material? Levanta a mão. Não, ninguém. Ninguém. Você não quer voltar para cá, não? Isso é verdade. Então, se você quiser retornar a Vrindavana, coloca a Vrindavana no mundo transcendental, só há um processo. Você deve praticar o serviço devocional ao Senhor. Então, há diferentes estágios de Bhakti também. Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti e Prema Bhakti. Sadhana Bhakti tem duas folhinhas que se manifestam. Quantas duas? Quantas duas? Em Sadhana Bhakti, duas folhinhas vão se manifestar. Fale alto. Kleshagni. Kleshagni. Shubhada. Shubhada. O que eu falei? Kleshagni. Kleshagni e Shubhada. 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 Todas as boas qualidades vão vir para você. O que eu falei? Shubhada. Shubhada. O que eu falei? Shubhada. 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 Isso é chamado Kleshagni. Vai queimar tudo e transformar tudo isso em cinzas. Todos os seus pecados, tudo vão ser destruídos. Todos os tipos de klesha, klesha significa estresse e infelicidade. Pa, 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 asmitra, raga, dvesha, avninvesha, paravda, paravda, todos os tipos de karma são destruídos. Mesmo a semente do karma é destruída. Bidja, mesmo a papa vasha, que é o desejo de pecar, vai ser destruído. Primeiro, para você fazer um pecado, vem o desejo de pecar. Então, essa folhinha se manifesta no coração do sadhana, que é o klesha gini. Não vai vir o desejo de pecar mais. Então, quão poderoso isso é, sadhana bhakti. E, simultaneamente, outra folhinha se manifesta, que é? Shubadha, 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 Shubadha significa auspiciosidade, bondade, todos os tipos de boas qualidades. Que tipo de coisas as boas qualidades? Essas qualidades que ele falou, kripa, tudo você vai obter. Há 26 tipos de qualidades vaixinadas. Que passo a passo se manifestam no seu coração. E todos os tipos de facilidades também vão vir para você. Que são chamados de Shubadha. Então, de Shraddha até a Shakti, é chamado de sadhana bhakti. De Shraddha até a Shakti, é sadhana bhakti. Shraddha, sadhu sangha, vajanakriya, anathanevriti, nista, ruti e a Shakti. A Shakti, quantos estágios até agora? São sete. Shraddha, sadhu sangha, vajanakriya, anathanevriti, nista, ruti, a Shakti. Quantos? Sete. Então, sadhana bhakti. Após sadhana bhakti, o sadhaka entra no estágio de bhava bhakti. E quando o sadhaka está em bhava bhakti, novamente duas folhas se manifestam. Moksha logta kriti. O que eu falei? Quando você voltar, o que você vai falar para as pessoas? O que você aprendeu? Então, ele falou, foi moksha lagutakriti. E a outra é sudurlabah, as duas folhinhas do estágio de bhava. Então, primeiro, você deve escrever, primeiro tem três tipos de bhakti, sadhana bhakti, bhava bhakti e prema bhakti. Todo mundo deve aprender isso. Quantos tipos de bhakti? Sadhana bhakti, bhava bhakti e prema bhakti. Então, quantas folhinhas tem o estágio de sadhana bhakti? Eu vou tomar a lição, hein? Isso aqui é uma aula. O professor pergunta ou não? Ele toma ou não o ponto, hein? Então, vocês devem ouvir. Então, três tipos de bhakti. Sadhana bhakti, bhava bhakti e prema bhakti. Então, no momento de sadhana bhakti, quantos estágios existem? Há sete estágios de sadhana bhakti. Lembrem-se. Quais são os sete estágios? Então, o primeiro estágio é em bhava bhakti. No estágio de sadhana bhakti, duas folhinhas se manifestam. Bhakti devia é como uma trepadeira. O que eu disse? Bhakti devia é como uma trepadeira. Bhakti latá. Bhakti latá. Vocês entendem latá? Latá é a trepadeira. Então, em bhakti latá, duas folhas se manifestam. Kleshagni e Shubadá. Kleshagni significa estresse e infelicidade. Kleshagni e Fátima. Kleshagni e Shubadá. Kejagni e Shubadá. Kleshagni e Shubadá. Kleshagni e Shubadá. K tracki na weeks- dealtublic��. wedal mineiti. Kото zijn S �ord needs over den in vijandes. Kleshagni e Shubadá. Kleshagni e Repeat해�ada. Kοιagni ор mentions. K receives up the parable in vijandes. Então, a auspiciosidade são as boas qualidades. Raga significa apego profundo, a vida, raga, grecia, abinuglesha. Apego profundo é a causa do aprisionamento. Se você for apegado ao cachorro, na próxima vida você vai se tornar um cachorro. Não? Não se preocupe, eu não estou falando se na sua casa tem cachorro, mas as escrituras dizem que se você ficar abraçando e beijando o cachorro... Muitos baixos que não, mas tem cachorro também, né? Quem que tem cachorro aqui? Ninguém? Um gato, né? Quem tem gato aqui? Ela tem um gato. Então, se você ficar apegado ao gato, então na próxima vida você vai se tornar um gato. Apego é a causa de cativeiro. Então, eu não estou dizendo para você não manter um gato em casa. Mas, na verdade, honestamente eu digo, os chastras e as nossas escrituras que não permitem isso. Que gatos e cachorros fiquem dentro da sua casa. Por que no corpo deles tem tantos vermes, tantas impurezas. Muita sujeira. Então, não discutam comigo, eu só estou falando o que o chastra diz. Então, o que eu estava dizendo? Sadhana Bhakti, Avidya, Amistya, Raga, Dresha, Abinivesha. Raga significa apego. Dresha é inveja dos outros. Avidya e Asmita é quando sua mente está sempre absurda na gratificação dos sentidos. Muito difícil de se desapegar da gratificação dos sentidos materiais. Especialmente quem tem maus hábitos, não é tão fácil de remover isso. E aqueles que chegam em estágios extremos de maus hábitos, é muito difícil de abandonar isso. Aqueles que fumam, tomam gândia, a vida deles é desperdiçada. Então, não usem nenhum tipo de intoxicação. Deixem de lado todas essas coisas ruins. Evitem. O chá e o café também não são permitidos. Bhaktivedanta Soma Maharaj certa vez perguntou à sua esposa, onde estão meus escritos? Eu fiz muitos escritos sobre o Bhagavad Gita, onde que está isso? E aí a esposa dele falou, ah, eu vendi. Por quê? Porque aqui em casa não tem dinheiro. Então eu vendi todos os papéis que tinha aqui. E Bhaktivedanta Soma Maharaj perguntou, o que você quer? Você quer a minha ou você quer o chá? E ela falou, eu quero chá. Leia a história da vida dele. Então Bhaktivedanta Soma Maharaj disse, ok, agora eu estou indo. E ele abandonou sua casa. Então se você quiser Krishna Bhagavan, vá para a brindava. Então chato, mas não é bom. Isso é um tipo de intoxicação. Certa vez, eu apenas vou contar para vocês. Quando Bhaktivedanta Soma Prabhupada, estava pregando. Muita gente foi aceitar a iniciação dele. E Bhaktivedanta Soma Prabhupada perguntava, você toma só chá ou não? E a pessoa perguntava, sim. E a pessoa respondia, sim. E ele dizia, não vou dar Krishna Mantra para você. E uma pessoa muito próxima de Prabhupada disse, E aí Prabhupada, dê alguma concessão sobre o chá. E aí muita gente vai aceitar a iniciação de você. E Bhaktivedanta Prabhupada falou, não, não precisa dessas pessoas. Vocês entendem? Então vocês devem abandonar o hábito de beber chá. Isso não é bom. Pessoas também bebem, perdão, também fumam. Fumar faz mal para a saúde. Está escrito nos cigarros, de acordo com a lei internacional. Faz mal para a saúde. Dá câncer. Então para que usar isso? Não use. Eu acho que vocês aqui não usam essas coisas, né? Então nem preciso eu falar isso para vocês. Mas vocês devem conhecer isso. De outra maneira. Como pregar. As pessoas vão dizer, ah, chá é muito bom. As pessoas vão dizer ou não? Isso é muito famoso. E vão dizer, ah, então me dê o chá de outra coisa. E vão falar, chá é chá. Na nossa missão Gaudí, isso não é permitido. Muitos tipos de chá, isso não é permitido na nossa Gaudí-a-Mata. Ah, se algo foi permitido, é porque a pessoa não pôde abandonar os maus hábitos. Então foi dada uma concessão. Ah, tá, tudo bem, aceite isso, aquilo. Mas na verdade, na nossa Gaudí-a-Mata, chá não é permitido. De outra maneira, se você der uma concessão, todo mundo vai tomar e falar, ah, essa pessoa está tomando, então eu vou tomar também. Não, não, não precisa. De outra maneira, as pessoas vão ficar confusas. Esse é o processo. De qualquer maneira, o que fazer ou não, você é que deve decidir. Qual é a sua decisão? Você já decidiu, eu não vou tomar. Então vocês são ótimos. Eles enganaram você? Então, a vida, as mita, raga, deixa, abinesha e papa. Papa significa a semente do pecado. Papa Vashana é o desejo do que me fez pecado. Isso é muito poderoso. E também, outra folhinha se manifesta, que é Shubadá. Que é auspiciosidade, Shubadá. Todas as boas qualidades vão se manifestar no seu coração. Com paixão às outras entidades vivas. Você vai virar um belo poeta. Vai poder escrever belíssimas poesias. Bhaktivedanta Swamahraja, ele escreveu. Quando ele estava no navio, ele escreveu ou não? Então, moni, moni, significa silencioso. Não há necessidade de conversa mundana. Sempre fale Krishna Katar. Bhaktivedanta Sarasvata Prabhupada diz. Moni significa silêncio, não falar. Você entende? Esse é um significado geral. Na verdade, o significado perfeito de moni é sempre falar Harikata. E não Katamundana. E se lembrar dos passatempos de Krishna. Lila Smarana. Lila Smarana é se lembrar dos passatempos de Krishna e Shemata Hiradika. Simata Hiradika planta todas as trepadeiras. Esse esloka é muito lindo. Eu vou para a Vrindavana, onde Simata Hiradika planta todas as trepadeiras. Quem sabe esse esloka? Quem sabe esse esloka? Vocês sabem ou não? Radha Rasa Sudanide esloka. Como o Vrindavana é esplêndido. E com as trepadeiras. Decorado com as trepadeiras. Douradas. Sarnalatika. 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 Trepadeiras douradas. A própria Simata Hiradika plantou essas trepadeiras douradas. Quando ela oferece água, então as trepadeiras douradas se levantam. Apenas pelo toque das mãos de Simata Hiradika, as trepadeiras se balançam. Se levantam, crescem, elas crescem, elas crescem e se balançam. Quando Krishna vai até Vrindavana, Simata Hiradika diz as trepadeiras. Ei trepadeiras, vocês devem dar boas-vindas ao meu amado Govinda. Então, milhares de trepadeiras douradas ficam assim, indo de cima para baixo. Isso quer dizer Swagatam. 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 Todas as trepadeiras dão as boas-vindas a Krishna e dizem, ei Govinda Imurari, seja bem-vindo ao Templo de Nossos Corações, Irdaya Mandira, o que eu disse Templo do Coração. Onde Krishna fica? No Templo de Nosso Coração, Irdaya Mandira. Mas se o Templo de Nosso Coração não estiver limpo e asseado, como que o Senhor vai ficar ali? Vocês estão sentados aonde? Onde vocês se sentam? Num local limpo e asseado. Se estiver sujo, você não vai querer sentar ali. Como é que você vai sentar sem uma asana? Você deve se sentar numa asana muito limpa e asseada. De outra maneira, Prithvi Devi vai ficar muito chateada. Prithvi Devi é a Mãe Terra. E ela vai ficar muito triste. As Escrituras explicam isso. Quando você for sentar, coloque uma asana. Uma asana, uma asana. Aprendam esses loucas. Aprendam esses loucas. Aprendam esses loucas. leia a tradução eu oro para que o meu coração encontre a felicidade nos locais de brindavana onde tem flores iradarani quem vai para a brindavana? vocês vão para a brindavana de avião? vocês acham que vão para a brindavana com a passagem de avião? apenas fazendo e as suas trepadeiras automaticamente vão todos os dias ele dava água ele dizia todo dia você deve aguar a sua trepadeira então ela vai crescer até Goloka Vrindavana e vai atravessar este mundo material e vai até onde? Goloka Vrindavana vai passar pelos planetas celestiais Arga Brahma Loka vai passar por Estado vai passar por Estado da Sheva Loka vai Punta Ayodhya Matura e Ayodhya Duaraka e Goloka e Vrindava vocês entendem? esse é o processo e lá é um lugar muito belo e maravilhoso vocês só viram um cristal tijolo, perdão, vocês só viram um tijolo e também todas as árvores são só viram um tijolo e as árvores são kalpavikshas árvores dos desejos elas satisfazem todos os desejos qual é o seu desejo? o que você quer? o que você quer? o guru seva? mas como servir o guru? isso é bom também o guru seva significa isso o que eu falei? pregue isso é muito importante sem pregar como servir o visto guru seva significa pregar glorifica os passatempos de Krishna com uma enquanda a escolha muita coisa está tudo bem está tudo bem e aí Eles vão poder ouvir todo o seu kata. Mas eles não querem harikata. Quando você fala um kata mundano, todo mundo fica muito ávido. Vai estar acontecendo o que é a Copa do Mundo, né? Ele falou, ah, eu não sei dessas coisas. Aí todo mundo vai querer ouvir sobre isso, né? Mas, ouça harikata, senão como você vai pregar? Sobre o que eu estava falando? Todas as casas de brindávara são feitas de tintamani. Todas as árvores de brindávara são calpa-briksha. Todas as vacas de brindávara são o que é cama, Beno? Lakshabhita-susra-virapalayanta. Lakshmi-sat-sasra-sambram-sevamanam. Govindam-adipurusa-tamahambajami. Govindam-adipurusa-tamahambajami. Adipurusham-gobindam. Ele sempre reside em Goloka-brindávara. Quão linda é a brindávara. A brindávara recitou isso. Quão linda é a Vrindavana. A própria simaterática está plantando essas trepadeiras douradas. Não apenas uma, mas milhares de trepadeiras douradas. Sarnalatika. E quando a própria simaterática planta essas trepadeiras e água elas, as trepadeiras crescem. Vocês já viram a trepadeira dourada ou não? Se você for a Vrindavana, você vai poder ver. São muito lindas. Muito fininhas e delicadas. Muito macias. E tem uma cor dourada muito linda. Sarnalatika. E essas trepadeiras douradas crescem. E neste momento Krishna chega. E quando ele chega, Sarnalatika havia dito as trepadeiras. Ó, agora meu amado Govinda está chegando. Vocês devem dar voas-vindas a ele. E aí as trepadeiras ficam indo para cima e para baixo. Parece que não há nenhum acessório do HomeKit configurado. Você pode conectar luzes, fechaduras, termostatos e outros dispositivos inteligentes no app Casa. E aí as trepadeiras ficam indo para cima e para baixo. Em Murari, em Krishna, sempre permaneça no templo de meu coração, Idaya Mandira. Onde ficar? No templo do coração. Não? Quando você faz Arati com a lamparina de guia, mas aqui está dito Prema Pradipa. Quando você ama, o que você quer? Você quer o que? Amor. Quem aqui não quer amor? Levanta a mão. Todos querem. Eu faço Arati com o meu amor divino, Prema Pradipa. Quantas lamparinas de guia, quantas mechinhas tem na lamparina de guia? Cinco. E qual o significado disso? Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhurya. O amor conjugal contém todos os outros humores dentro dele. Pancha Pradipa. Pancha Pradipa. Então, dessa maneira, faça Arati. Qual o significado de Arati? Tente entender o significado de uma palavra. Arati significa direto. Arati significa apego profundo. Então, como se apegar diretamente a Krishna. Vocês entendem? Então, agora, voltando, as trepadeiras também dão boas-vindas a Krishna. Elas vão apenas para cima e para baixo. Swagatam, Swagatam. Qual o significado de Swagatam? Seja bem-vindo. Swagatam. Por favor, venha. Mas, Shemati Radhika? Sim. Então, esse esloka é dito. Como o Shemati Radhika? Ela dá instrução para as trepadeiras. Se você for a blindada, em todo lugar, você vai ver as pegadas de Simati Radhika. Vocês têm... Vocês veem quando fazem Periclama. Em Varshana. Especialmente, se você quiser ver as pegadas de Simati Radhika, vocês devem ir a Javata, lá em cima, no terraço. Você vai ver os pés de Lá de Simati Radhika. uma pegadazinha. Um pezinho pequenininho, você vai ver. Uma pegada pequenininha, muito bela. E de Krishna? Dharam Pahari. Dharam Pahari. Dharam Pahari. Quem já foi a Kamehavana? Tem as belíssimas pegadas de Krishna. Isso é muito raro, ver as pegadas de Simati Radhika. É muito, muito raro ter o Dashna dos pés de Lá de Simati Radhika. Pra Podananda Sarasvatipada. Glorifica. Não é tão fácil pegar uma poeirinha dos pés de Lótus de Simati Radhika. Brahma Shiva Narada. Bhisma Lakshma. O que dizer? Essas almas estão, esses Vashinavas estão exaltados. O próprio Brahmaji de quatro cabeças. Quantas cabeças ele tem? Quanta cabeça você tem? Você tem uma, né? Por isso, às vezes, você diz, hum, minha cabeça não está funcionando direito hoje. Ah, minha cabeça não está funcionando. Zero. Mas Brahmaji tem quantas cabeças? Quatro. Porque ele tem tantas responsabilidades. Então, por isso, ele tem quatro cabeças. A gente não tem muita responsabilidade, né? A gente não tem responsabilidade. Então, por causa disso, uma cabeça é suficiente. Mas Brahmaji tem quatro cabeças. É o Brahma de quatro cabeças. rávana. Rávana tem quantas cabeças? Rávana tem quantas cabeças? Mas ele é estúpido e sem noção. Vocês entendem? o nome é dasana. É dasana. É dasana. Dasana. É o nome dele. Nas suas quatro cabeças e quatro bocas tem o quê? Gratificação dos sentidos. Então? Vocês se lembraram de rávana, mas não se lembraram de Brahmaji. Vocês se lembram só dos demônios? Mas não se lembram dos devotos? Mas não se lembram dos devotos? Vocês entendem? Então? Como Vrindavana é decorada com as pegadas de Simapiranga. Por quê? Quando Krishna sai para pastorear as vacas e toca a falta. Na verdade, quem está tocando a falta? Simapiranga. Simapiranga. A gente parece que Krishna está tocando a falta, mas isso não é verdade. Ok, tudo bem. Às vezes, ambos, Radha e Krishna, estão tocando a falta. toda a lila está ali porque quando os nossos Goswamis escrevem em qualquer esloka todos os tipos de lilas se manifestam. Quais lilas? Certa vez, Krishna estava pastoreando as vacas. E aí, de repente, Krishna lembrou-se de Simatradhika. E aí ele foi para um local e viu a pegada de Simatradhika, as pegadas de Simatradhika. E quando Krishna estava completa e absolutamente absorto em Simatradhika, Simatradhika estava andando pela poeira de blindado. E era um mês muito quente. Quando vocês forem lá, vocês vão entender. 55 graus. E aí você vai virar Pakura. Vocês entendem Pakura? É muito, muito quente. Eu vim da Rússia. Só em dois dias. Que calor. Ele também foi. Você vai para Vindava na manhã? Aí você vai entender. Talvez você seja sortudo e... Mas após uma da tarde é muito quente. É muito quente. É muito calor. Ele falou que espirra a água que é muito quente. Quando você for à Vindava na onde você vai ficar? Em que local você vai ficar? Não. Se você não me chamou? Então é minha culpa. Eita. Porque se muitas Vestinavas forem, vai ser muita gente para servir. Por isso eu vou sozinho. ouça, ouça. Ouça, ouça. É muito... É de uma... Tem uma lila muito doce. Apenas por ler o esloka, o seu coração não vai ficar em júbilo. Você deve se lembrar das lilas também. Como que Vindavan é decorado pelas pegadas de Simatirádica. Então, Krishna viu a pegada de Simatirádica e ficou se lembrando dela. E ele estava pensando. Simatirádica está ali diante de mim. Diante dele. E ele pensou como se... Simatirádica está tolerando o calor de Vindavan. Esses raios do sol são muito fortes. E aí ele pegou o manto dele e cobriu aquele local. Simatirádica não estava lá. Mas, Krishna ficou pensando que ela estava ali porque as pegadas dela estavam ali. Então, ele ficou ali em pé segurando a Pitambara sobre as pegadas dela. E aí Madhu Mangla, Shubal e Shidam estavam procurando. Cadê Krishna? E aí eles chegaram até aquele local e viram que Krishna estava ali segurando a Pitambara dele como se fosse um guarda-chuva. E eles perguntaram. Ei, Krishna, por que você está segurando o seu Pitambara como se fosse um guarda-chuva? E ele falou. Ah, Simatirádica está aqui. E aí eles disseram. É a pegada de irada. Aí Krishna caiu em si e falou. Ah, achei que fosse irada. Então, essa é a lila. Em Brindabara, todos os passarinhos estão cantando. Todos os passarinhos estão cantando e estão glorificando sobre Simatirádica. Estão glorificando Simatirádica. Se você for a Brindabara, em Brindabara todos irão dizer Radhe, Radhe. Ninguém fala Krishna, Krishna. Se você for a Brindabara, o que você vai ouvir lá? Radhe. Todos vão dizer o quê? Radhe. Não durma. Não durma. O seu local está muito bom, né? O seu local está muito bom, né? Você está sentado apoiado na parede. Contra a parede. Bolo Radhe. 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 E aí você nunca vai acordar. Acordou. Então, aí você nunca vai dormir. Todos os passarinhos estão cantando. Rade, 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 jai 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 shi rade. Então, às vezes, eles também fazem brigas. Porque onde tem prema, onde tem amor, amor cria brigas, não é? Onde não há amor, não tem briga. É verdade ou não? Ela sabe de tudo. Então, brigas vão surgir. Porque prema, como é que o prema, como é que é o caminho de prema? É como uma cobra, ele anda de maneira sinuosa, em zig-zag. Da mesma maneira, quando você ama alguém, eu estou falando apenas sobre o amor material, o que dizer sobre o amor espiritual? Onde tem amor material? Mas um amor de verdade, não um amor estúpido e sem noção. Mesmo no amor material, ele é, assim, também sinuoso. É verdade ou não é? Mas o que dizer do amor transcendental? Então, às vezes, as palavras não são ditas de maneira direta. Às vezes, são usadas de maneira indireta. Porque a linguagem de prema é sempre indireta. Há dois tipos de fala. A fala direta e a fala indireta. Pratak-shavad e parok-shavad. O que vocês preferem? A linguagem direta? Mas, quando o prema chegar, você vai falar sempre de maneira indireta. Então, amanhã nós podemos discutir mais sobre isso. Minha mente está sempre absorta nos passatempos doces de simata irádica. Onde está a brindávara? Você quer ir para a brindávara? Mas, como ir até a brindávara? Você acha que ir para a brindávara é pegar um avião e ir? Você compra a passagem e vai? Mas, sem vista, não dá para ir, né? Esse é outro ponto. Só por comprar a passagem, não dá para ir. Precisa do visto. Vocês têm visto ou não? Vocês são afortunados, né? Eu falo, eles têm algo que dispensa do visto. Mas, quem não tem isso, tem que fazer o quê? Tem que tirar o visa. O visa online, né? Você tem o visa online de quantos anos? Cinco? Mas, se você for a Goloka brindávara, que tipo de visa você vai precisar? Que tipo de visto? Simata irádica vai dar o selo, a estampa. Ela vai carimbar. E aí você vai poder ir. Esse assunto é muito belo. Vocês entendem? Vocês são afortunados. Vocês fazem sadhana e bájana. Façam sadhana e bájana. E vão a brindávara. E você verá quão lindo é. A brindávara na transcendental. A brindávara na transcendental. Eu vou desligar aqui, porque a aula já acabou. Hare Krishna, por favor, desculpem os problemas técnicos e as falhas. Rade, rade.